O que que eu posso aprender com a morte do meu pai? Muita coisa eu posso aprender a me lançar nos braços do Deus pai que não morre nunca e que ainda está me esperando para a eternidade Mas talvez eu precise aprender também A ter a oportunidade de valorizar melhor a minha mãe Porque até hoje eu não estava valorizando os meus pais Talvez eu aprenda então a valorizar melhor os meus filhos A ser um pai melhor para os meus filhos A ser melhor para os meus irmãos Eu preciso aprender Agora eu só vou aprender se eu experimentar Se eu fizer que é feito a dona Irã Eu olhar ali para o túmulo E não ficar tomando calmante Hoje quando a pessoa morre, toma calmante E aí, morreu, morreu A viúva sofreu muito? Ah, desde que nós casamos Sofreu Foi um sofrimento só Sofreu muito Ah, sofreu Desde que nós casamos Aquela vez sofreu Coitado, né? O pai dizia para o filho Ah, meu filho Eu e sua mãe Nós somos felizes durante 26 anos Sim, pai E depois o que aconteceu? Nós casamos aí É preciso olhar para a pessoa que morreu? Você precisa olhar para as coisas que você perdeu? Não para ficar lamuriano Ai, como era bom Nosso Deus não é eu era Ele é Eu sou Não é eu estava Eu estou É presente Então eu queria que convidava você hoje A retomando tudo que nós rezamos A oração da manhã Até o começo dessa tarde Que você hoje pudesse retomar A sua história Se colocasse no colo de Maria e de José E pedisse para eles assim Hoje, Maria e José José, você que era um homem justo Você que foi escolhido para ser o pai de Jesus Você que deu o nome a Jesus Quem deu o nome a Jesus O nome no qual todos nós seremos salvos Foi José José, hoje Eu queria que você também assumisse a paternidade da minha vida Maria Eu queria experimentar hoje o seu amor de mãe E queria pedir que vocês Maria e José Me apresentassem Ao coração de Deus Do mesmo jeito que vão apresentar Jesus Na missa de hoje